Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Elane Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje é mais um vídeo aí de organização do ateliê, né? Dando continuidade aqui. No último vídeo, eu parei no meio do vídeo pra fazer uma peça que eu fiquei inspirada aí, vocês viram, soltei pra vocês, que foi um tapete érica. E agora, eu tô continuando aqui com a organização. Achei muitas sobrinhas, muitos cones assim, ó, gente, bem pouquinho, tá? A bolinhas mesmo que tem aqui, e eu comprei esse novelador na Mega Artesanal, e eu vou tá novelando todos eles, fazendo bolinha pra quê? Pra eliminar espaço, né, gente? Pra ganhar um pouco mais de espaço aqui, e diminuir esse tanto de cone que tem aqui solto. Então, eu vou tá fazendo bolinha com vários conezinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem até esse aqui que tá aberto, eu vou tentar desenrolar ele pra fazer aqui também o novelador. E aí, eu vou tentar fazer com todos os que eu tenho aqui no meu ateliê. Isso daí, pra diminuir um pouco mais de volume e ter mais organização. E olha aí, gente, eu já até enganchei aqui um, né? Pra mostrar aqui pra vocês, vou tentar, que eu tô canhota aqui, gente, ó. Fazer, já comecei a enrolar aqui, e vou fazer isso com todos os meus conezinhos, tá? Olha só como ele tá formando aqui. Só que eu vou segurar o fio pra ele ficar mais apertadinho, senão fica frouxo. Aí, eu não vou conseguir filmar pra vocês, como eu disse, meu pedestal quebrou, né? Então, é o meu suporte. E aí, agora eu vou fazer em todos eles e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E olha aí, minha gente, como que ficou aqui, né? Eu boleei, ó, aqui dentro tem 17. Aí, eu peguei aqui, ó, mais esse. Vou colocar aqui em cima, 18. 19, com esse mescladinho azul lindo, 20, 21, 22. E é isso, eu fiz 22 bolinhas aqui, né? Com o boleador, foi bem mais rápido, porém, esse cru deu muito trabalho, porque ele tava todo cheio de nó. Esse daqui também, mescladinho, também deu bastante trabalho. E tem outros aqui, né, que esse daqui, ó, veio num cone todo quebrado. Então, eu tive que fazer vários nó pra poder fazer a emenda. Até deixei o restinho, aquela sobrinha ali, ó, que ficou aqui no cone, ó. Deixei, porque ela veio assim, foi boleando, aí ela tava quebrando toda hora. E aí, ó, esse daqui tem 14 cones que eu consegui eliminar aqui, fazendo as bolinhas. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vou pegar o outro, ele caiu, onze, doze. Aí, tem esses daqui que são formatos diferentes, treze, quatorze, quinze. Pensei que até que era quatorze, mas foi quinze cones que eu consegui eliminar. Fora, aqui, ó, que ainda tem uma caixa cheia de bolinha, que eu ainda vou bolear alguns. Esse daqui mesmo eu vou bolear, né? E aí, tem outros que eu vou tentar fazer também de novo a bolinha deles ali no boleador. Mas, tem bastante sobrinhas aqui, né? Pedacinhos de amor, como a Lauren diz, pra estar fazendo, aí, boleando também. Mas, eu dei uma paradinha que eu cansei, como eu disse pra vocês. Fora nisso, eu tô organizando aqui a bagunça. E tô vendo aqui minha galinha também. Aqui eu já tinha boleado um cone, que ele tava mofando, gente. Aí, pra mim não perder desse verde musgo, eu fui fazendo, fui boleando ele. E aí, o de baixo perdeu, mas pra não mofar todo, eu fui e fiz, né? Então, tem mais essas bolinhas aqui que eu vou colocar aqui dentro da caixa, pra ficar mais fácil, ó. Quase um cone inteiro, que eu bolei, mas só que foi por causa dessa questão que eu vi que tava mofando. Aí, tem mais lilás aqui, ó. Então, tem bastante lilás e tem esse verde limão também. E aí, eu vou pegar essas bolinhas que já estão bem feitas, assim, ó, enroladinha. Eu só vou pegar e vou transferir pra cá. Esse daqui ainda tem bastante. Esse daqui é duna, não vou bolear, porque tem bem pouquinho também, mas eu vou deixar no cone mesmo. Os dunas que eu tenho, essas linhas mais finas. Esse tem bastante também, eu voltei a colocar em outro lugar. Aí, ó, essas bolinhas que tem aqui já prontas, não tem porquê, né? Bolear. Já estão prontas. São bolinhas grandes, ó, com sobras maiores. Deixa eu tirar a sombra aqui da caixa pra vocês verem. E aí, já tem umas prontas que eu não vou mexer. Não vou fazer bolinha, não. Ó, tem esse daqui, verde abacate, eu vou até usar ele. Tem uma encomenda e eu vou usar esse verde abacate frio 4, agora que eu vi que tem. E aí, tem esse amarelo neon também, que eu fiz bolinha. Porque eu faço muito bolinha, assim, né? Agora que eu tenho boleador, eu faço com boleador. Mas eu faço muito essas bolinhas pra mim sair na rua, colocar na bolsa e não levar o cone inteiro. Aí, às vezes, eu termino de fazer o trabalho e sobra. Que nem esse amarelo ouro, amarelo neon, eu fiz uns squares pra fazer o jogo de banheiro e de cozinha, né? E aí, ele tá sobrando. Ó, tem esse daqui também, que é o vinho rosê do Lima, que é muito bonito. Esse daqui é um grafite chumbo, bem escuro, parece preto. Ainda tem desse verde musgo, ó. Tem um cone inteiro do verde musgo, bastante mesmo. Tem sobrinhas mais de linhas finas. Essa daqui eu acho que é fio 3 também. É a fininha do barbante de Lima também, que eu fiz essa bolinha pra estar usando num jogo de suplá que eu tava fazendo. E aí, tem de brilho, ó. Tem com brilho. Azul bebê, eu ainda tenho esse tom de azul bebê. Aí, eu fiz uma bolinha também ali de azul bebê, mas parece que os tons são diferentes. Rosa eu tenho também. Esse rosa tem até que enrolar, que ele tá meio solto, ó. Tem bastante. Tem mais um tom aqui de azul bebê. Então, vai dar pra fazer algumas coisinhas aí com eles. Amarelo ouro também tem bastante. Esse daqui é o verde floresta do barbante Lima, que é o mesclado deles de 700 gramas. Eu também fiz bolinha, por causa que é bom pra levar na bolsa, né? Então, aqui. E aí, aqui ficou esse fio fininho, fio 2. Tem esse daqui também, que é uma sobrinha de nada. Eu vou fazer bolinha na mão mesmo. Esse eu vou usar no boleador, ó. Achei até uma bolinha de cru. Aqui, verde também é limão. Rosa, peludinho. Eu vou deixar separado. Então, é isso, gente. Eu já consegui. Ah, tem esse daqui também, ó. Tipo, eu acho que é o caramelo. E aí, ó. Ficou esses daqui. Mas já eliminei aqui. Ficou uma caixa de sobrinha. Esses daqui eu vou enrolar e vou pôr aqui dentro. E essas daqui que estão cheias de fiapa, eu vou enrolar elas direitinho. Só pra mostrar pra vocês que agora ficou uma caixa só de sobrinhas, né? Que ficou melhor, ficou mais organizado. E eu vou procurar aqui no ateliê pra ver se tem mais algum. Aí, se tiver, eu vou usar também. Tendo continuidade aqui, gente, olha só. Eu tô fazendo por etapas mesmo. Quero mostrar pra vocês o que eu consigo produzir já com esses pedacinhos de amor que eu achei. E tem aqui, olha só, essa marronzinha aqui com esse mesclado. Eu já achei emendado esse daqui. Tava num cestinho. Achei essa linha também mesclada. Eu até fiquei chateada que eu cheguei a fazer um gambalacho esses dias. Que eu achava que eu não tinha essa linha. E aí, eu também não tinha achado esse daqui. Senão, eu tinha desmanchado pra fazer. Mas deu certo lá. Não deu pra perceber a diferença. Eu tive que usar um pedacinho de outra cor de mesclado. Porque eu achava que eu não tinha desse. E aí, eu achei aqui esse verde limão do barbante lima mesclado. Tenho esse daqui também marrom mesclado. Que também é da cor e tom do barbante lima. E já tinha essas duas florzinhas prontas. E essas duas emendadas. Vou ver se eu consigo fazer mais duas com essa bolinha que eu tenho desse tom de marrom. Porque se eu não conseguir fazer com essas duas aqui. Eu vou ver se eu faço, então, um kit de lavabo com três e dois. Mas a ideia é fazer mais dois aqui pra eu fazer um jogo de banheiro com seis squarezinhas. Vamos ver se eu consigo. Então, é isso. Eu vou começar aqui essa produção pra mostrar pra vocês e já finalizar esse vídeo aqui. Organizando ainda meu ateliê que eu faço por partes, gente. Tem lá a caixinha. Olha só. Aumentou um pouquinho a nossa caixinha de bolinha. E eu tô eliminando aqui o máximo de coisas possível aqui. Pra ver se eu consigo organizar essa bagunça ainda hoje. Mas eu vou terminar aqui e vou parar aqui pra eu poder fazer essa produção. Olha aí, meus amores. Eu apertei os meus pontos pra poder conseguir fazer. E deu pra fazer até a mais, ó. Eu consegui fazer mais cinco quadradinhos, né? Na verdade, quatro. E aí, tinha os dois. Então, aqui eu vou conseguir fazer dois tapetinhos com emenda de três square, né? Cada um. E o da tampa do vaso com dois. Olha que legal. Aí, eu vou começar agora a passar o verdinho em volta aqui desse trabalho. Vou arrematar esses que eu fiz agora, né? E vou conseguir concluir aí um jogo de banheiro com aqueles quadradinhos que eu achei com aquelas sobrinhas. Esse daqui eu vou usar de base. Esse daqui também. E tenho esse daqui que eu acredito que vai dar o suficiente pra estar fazendo as bases dos meus tapetinhos na cor cru. A ideia é estar fazendo um joguinho de banheiro estilo esse aqui, ó. Que é o Jô. Então, o Jô ali usa três carreirinhas na cor cru. Aí, eu vou ver se eu acho... Ali eu tenho alguns tons de marrons. Eu vou estar usando pra fazer o degradê. E o marrom escuro também vou estar usando pra finalizar. Que eu tenho ali pra desmanchar. Tenho também, acredito que, uma quantidade maior de marrom. E eu acho que eu vou conseguir fazer essa sobreposição nas cores marrom. Então, eu vou tentar fazer o modelo Jô, tá? Com as sobrinhas que eu tenho aqui naquela caixa. E também das peças inacabadas. Então, eu vou começar aqui a produção do verdinho. E já volto pra mostrar pra vocês aqui. Vou ver se eu já faço a base. Vamos ver se essa cor cru que eu tenho vai dar pra fazer a base do meu jogo de banheiro. E olha aí, minha gente. Voltei aqui muito feliz com o resultado aqui da nossa produção de hoje. Desse vídeo, né? Eu fiz aqui, ó. Pra não deixar só na organização do ateliê. Já deixei pronta aqui também a base dos jogos de banheiro que eu vou fazer do modelo Jô. Eu fiz assim, depois eu vou pegar naquela caixinha de bolinha que tá ali, ó. Junto com a pazinha suja ali, gente. Vocês não reparam que eu tô arrumando ainda. E aí, eu vou fazer aqui com umas sobreposições de marrom, tá bom? Eu não sei. Pode ser que eu até use outra cor. Não sei ainda. Do verdinho ficou esse tantinho aqui. Olha que legal. Ainda sobrou esse tanto do verde. E do cru, eu eliminei duas sobrinhas que tinha. E ficou ainda esse tantinho aqui também. Então, deu o que sobrou. Aqui eu usei fio 6. Tem no meio aqui fio 8 também um pedacinho. Mas ficou super bom aí o nosso trabalho de hoje, né? A nossa produção de hoje. Que foi esses três, é... Esses três bases de jogo de banheiro. Que eu vou tá confeccionando aí um joguinho, né? Com as pecinhas, consegui fazer os squarezinhos, passar a emenda na cor verde. E ainda consegui subir aqui as bases pra estar fazendo um jogo de banheiro lindo. Depois, eu vou tá trazendo o resultado dele pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí. Mostrando como que tá sendo a minha organização junto também com produção de crochê, tá bom? Então, um grande beijo pra todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!